Tu aches sonho, toda maravilha, até é o mal, sempre te deseja, posta que deseja, contigo sonhar. Música Oh, minha terra beijada do lar, o teu sangue encerra a doença sem par. Oh, minha terra beijada do lar, o teu sangue encerra a doença sem par. Oh, minha terra beijada do lar, o teu sangue encerra a doença sem par. Oh, minha terra beijada do lar, o teu sangue encerra a doença sem par. Oh, minha terra beijada do lar, o teu sangue encerra a doença sem par. E o que é mais perto de pessoas? E o que é mais perto de pessoas? E o que é mais perto de pessoas? Eu não gosto muito das páginas. Nem eu. Mas acho que é, ele é muito tão cantinho. O António gostava mais era do outro, que ele era mais curtinho das pessoas. Pois é. Mas isto também, a coisa não será muito falsa. Consolava a ouvir aquela voz de bolso e meio-dia. E este parece um periquito, é só. Isto é uma verdadeira. Ah, vai ser muito bem, muito bem chique. Parece uma jovem. E um monte de culpa e doce de um lado. Ah, eu não gostava mais era do outro. Andava sempre muito bem arranjado. Sempre muito aprimado que sem sacos. Consolava a vida. Consolava a vida. Ah, consolava a vida. Ah, ainda havia que eu falasse mal um pouco. Para depois que estou a... Não sabem qual que ficava. Há pessoas que assistem. Para se entenderem bem, é só falar mal de cada um. Aqui nós não . Não, nem mais. Não, nem mais. Porque eu falava que era igual de todos. Não, nem mais. E aí, hoje. Não, nem mais. O que é demais para a vida? Não, nem mais. Não, nem mais. Não, nem mais para a vida. É que eu falava que era igual. Não, nem mais alguns. É igual a vida de cada um. Não, nem mais pessoas que... Diz que a gente tem dinheiro, só para roupa bela. Ah, que é tal vestimenta feia. Será que vou comprar a despedida? Será que é verdadeira? Será que é verdadeira? É verdadeira. Aqui, a modos que eu não tinha nenhum. Quando a gente sai, eu meto-me atrás dela, e toque no vestido para a gente ficar sempre a desfaltar dentro. Ah, mulher, tu sabes que o conflito se vê, que ela salta a cinta. Salta a cinta? Sim! Dá pontos para fora. Diz que a uma cara dela vê-se logo. E o carrinho de pintura que ela traz ali. A hora está para pintar a nossa igreja, pô. É, já estou aqui. Ah, também eu vim sem comer isso. É um grossíssimo ladrão. Ah, ele trabalha no bão. É? Olha o nosso que só faz falcatruas atrás de falcatruas. E desvia o dinheiro da fruta das outras pessoas, pá tu! Ah, mulher, pela cara deu-me ver-se com o tom na presta-terra. OчORD 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 É, sabe-se que a gente gosta de vir um pouquinho mais tempo, capaz de rezar, nem a Deus da Tês. A gente gosta de rezar. Olha, o que me acompanha, a gente ainda é a rezar todas as farolas. Ah, já passo, Paulo. Já há tempo, quanto foi, já passo, Paulo. Ah, rezar é a nossa salvação. Ai, a gente pensa muito. É, sabe-se que a gente gosta de rezar, nem a gente gosta de rezar, nem a gente gosta de rezar, nem a gente gosta de rezar. A gente gosta de rezar, nem a gente gosta de rezar, nem a gente gosta de rezar. É, sabe-se que a gente gosta de rezar, nem a gente gosta de rezar, nem a gente gosta de rezar. E não te entende que a gente gosta de rezar. Au revoir. Ele estava lá. Au revoir. Sim. Houve uma coisa, sim. Ah. Ah. E tinha acabado de ser agora a Renata Pela cara dele Diz-se logo que ele é um dos melhores especialistas Do nosso país E o que foi que ele é? E ela Ela é juíza Viva os juízes aqui com o nosso tribunal Mas olha Quando o doutor agulha aqui ainda a seguir Ah, não sabia Só podia ser Uma mulher bem vestida da palavra Não era que tinha feito um par bem porto Ah, tem só aquela pintura naquela cara Que beleza, aquela cara Que beleza O que é que vocês acham de nosso par novo? Bem, olá Ai, de longe, de longe Eu fiz muito bem Cremi-se 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 Mal pintadas com a cara dela Ai, parece-me Não sei se quando se lave o sonho A gente é a linguagem lá A minha também fica Tem o que é? Tem o que é? Não. Ah, tá? Já pensamos do que eu? Olha, mas primeiro eu a vejo água vete e dê certo. Olha pra soló. O que é ela? Olha cada uma. Lá vai a língua e lá vai lá. Lá vai lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O nosso passado, não lindos que nos trazer, que nada se confirá com o mundo, pois recordar deve ter momentos de amor, de eterno amor, que o tempo levou. Som esta esperança que nunca nos cansa, nunca há quem amou, quando você vem feliz, reviver o nosso passado. Som esta esperança que nunca nos cansa, nunca há quem amou, quando você vem feliz, reviver o nosso passado. Nas 15 minhas em que as passas eram seladas no beijo, recordar nosso passado, a vida dá-nos prazer, que nada ficou complicado, pois recordar deve ter momentos de amor, de tanto fervor, que o tempo levou. Som esta esperança que nunca nos cansa, nunca há quem amou, quando você vem feliz, reviver o nosso passado. Som esta esperança que nunca nos cansa, nunca há quem amou, quando você vem feliz, reviver o nosso passado. Som esta esperança que nunca nos cansa, nunca há quem amou, quando você vem feliz, reviver o nosso passado. Som esta esperança que nunca nos cansa, nunca há quem amou, quando você vem feliz, reviver o nosso passado. Sim. Como esta esperança que nunca nos cansa, nunca há quem amou, quando você vem feliz, reviver o nosso passado. Amém. 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 Boa tarde. Nós viemos da terceira aqui para o Panhal. E a gente queria apanhar o barco para o Pique. É aqui o entrado para ver as ilhas. Como é que se vêm nos ver? É aqui mesmo. São dois. São dois, não é? Ainda sei que queres ir só os lugares. Estou hoje. Quanto é? Vinte euros. Vinte euros? Vinte euros. Olha cá. É pá, eu só tenho dez euros. Não tenho nada em contigo, é? É, vinha, há que temos que agarrar este dia. Se não é das nove das contras. Qual é que eu gosto de ter que isso? Ó senhora, para quem está a fazer com a senhora. Eu vou vestir o amor meu que já não vejo há mais de três anos. É. A senhora não pode fazer um descontozinho? É, é descontozinho. O barco não é meu. Eu não posso fazer desconto. A senhora diz que é vinte euros, não é? Portanto, eu tenho aqui dez euros. E se a gente fizesse assim... De dez euros... Que é que está? Está para a metade da viagem, não é? E quando chegar ao meio canal, a gente volta-se fora e vem ao rosto do rosto. Ah, entenda! Não sabes, filha, se ainda dá que eu vou para o segundo. Porque agora eu sou o segundo. A senhora diz que eu sou o segundo! O segundo. Esses dias que eu sou de um não efeito. Se você me fizesse. E se você me fizesse. Até agora, eu sinto.